O nor é camuflado e numerou Não quero ser soldado Fiz o curso de cabo Minha meta é ser sargento Cê tá com dois e eu pago Na freca em cima e embaixo É, eu sou sinistro Barra até eu fui o bicho Maldinho, enlouquecer Maldinho, enlouquecer Eu fui promovido a cabo agora eu tô num barratê Mil novecentos e quarenta e oito Tenente Guaraná Primeiro percussor brasileiro a se formar Hoje um dia se abre Eu vou pra lá se Deus quiser Eu vou pra lá se Deus quiser Vamos abutir marrom Vamos abutir marrom Vamos abutir marrom Opa 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 Opa